A pouco tempo, Gaia se olhou No espelho pela primeira vez Células de seu cérebro A fotografaram da lua Ela se achou magnífica Azul Verde, diáfana Bom, gente Vamos ver quem está conosco na foto No programa de hoje O Lutz fala que essa coisa de chamar de defensivo Nada a ver, né? Na verdade, é uma coisa super agressiva E é um agrotóxico E aí foi quando ele concluiu Que não dava mais E voltou para o Brasil E começou um ativismo Que no Brasil Ele foi super pioneiro E ele se tornou uma referência mundial Está aí A jornalista Lúcia Brito E o músico uruguaio Pablo Vares E a gente começou o programa de hoje Com a senhora de casa Que fala dessa foto Que linda foto, né? E dessa foto Que ao que parece Era a primeira Eram as primeiras fotos Desta moça Dessa moça Que se viu linda Que se viu diáfana E que evidentemente É a Terra É o planeta E esse texto O texto dele Do Lutz Falando sobre Gaia Porque é uma coisa Que é muito linda Ele tem uma visão Tinha uma visão Assim muito Pragmática E científica Mas ao mesmo tempo Com a hipótese De Gaia Que ele encampou Assim E que norteou muito Do trabalho dele Ele também tem Esse lado poético Amoroso E reverente Por Gaia Que é lindo, né? É muito bonito E essa dupla condição Que não está proibida Em lugar nenhum Não tem nenhum estatuto Que diga Que o cara Não pode ser cientista E ao mesmo tempo Ser tão poético Tão lírico Como ele sempre foi Em tudo que ele dizia A gente fez a chamada Do programa de hoje Que é aquela nossa propaganda Que vai ao ar Vamos dizer assim Aqui pela TVE Também com palavras do Lutz Como também vamos Vamos cevar a palavra Depois com o Lutz E o Lutz Parte desta ideia Do organismo vivo Que talvez A Terra Como organismo vivo E o Cosmos Como organismo vivo Que talvez hoje Para a gente Não seja tão difícil Filosoficamente Bom Sempre será uma questão E tanto Mas hoje É uma coisa De que se fala Mas na virada Vou falar um pouco Da minha lembrança Do Lutz E. Merger Que é anterior a isso Mas na virada Dos 70 para os 80 Dos anos 70 Para os anos 80 Era um discurso Muito novo Esse negócio Dessa Gaia E isso É um dos Diferenciais Uma das coisas Que marcaram o lugar E o discurso dele Sim O Lutz Ele Se guiou Por essa Hipótese De Gaia Acho que Mais ou menos Pouco depois De que ela foi Formulada Foi uma coisa Que começou A ser falada Nos anos 70 No começo Dos anos 70 E hoje em dia Se fala muito mais O Ailton Krenak Fala de um jeito Muito parecido Sobre Gaia Que era uma coisa Que assim Que os povos originários E que as culturas antigas Tinham uma perfeita noção De que a gente Não é assim Um fora Um passageiro da terra Não A gente faz parte Isso é uma coisa Que ele também fala Num dos textos Até que está no livro Que a ideia De que a gente É passageiro E de que a terra Seria tipo Uma nave espacial Não está correta Porque na verdade A gente faz parte Gaia é um organismo vivo E aí ele explica Não é um organismo vivo Que nem nós Que nem uma planta Não Mas ela é um organismo vivo Porque tudo que faz parte De Gaia É a sinfonia Que ele fala Cada coisa É um instrumento Tocando a sinfonia E todas as coisas São importantes Para a música Para o concerto Fluir Pois é Quando tu falas Isso dos povos originários Tem uma afinação Já que estamos Com a sinfonia Muito clara Muito imediata Por exemplo Aí acima de ti Um pouco a tua esquerda Tem as bandeiras De dois Uma não é exatamente De um povo originário De uma etnia A primeira é a bandeira Mapuche Essa palavra Mapuche Já está composta Por terra Por mapa E a outra É a bandeira Dos povos andinos Que são os caras Que popularizaram Acho que hoje Se pode dizer mundialmente A ideia da Pachamama Da Pacha E a Pacha Se ela passava Por uma ideia De uma mãe Provedora Generosa Porque eram Povos Agricultores Então tinha aquela coisa De pedir os frutos E tal Ela também tem Essa coisa cósmica Cósmica Ao ponto de que A Pacha É a terra Mas também É o tempo E isso faz com que Esse filho de alemão Cientista Repito Parece que o preconceito É meu Eu estou falando Contra esses preconceitos Esse cientista Filho de alemão Faz pensar Num Rodolfo Kutz Na Argentina Um filósofo Que abraça O pensamento originário E justamente É um filho de alemães E tal De que se esperaria Talvez uma outra Trajetória de pensamento E também é um cara Que teve em algum momento Trabalhando para a indústria Ele contava isso Para a indústria De produtos para lavoura E tal E faz uma ruptura Na sua vida Faz uma tomada De consciência Que ele generosamente Estende a todos nós Sim Foi No caso Do Lutz Ele trabalhava Numa multinacional E no começo Era mais uma Produção De adubos De fertilizantes Que na época Ele nem considerava Uma coisa Assim Tão Tão Ruim Mas quando a empresa Começou a investir Nos defensivos Que o nome certo Na verdade É biocida Porque não defende Mata E aí Inclusive o Lutz Fala que essa coisa De chamar de defensivo Nada a ver Na verdade É uma coisa Super agressiva E é um agrotóxico E aí foi quando Ele concluiu Que não dava mais E voltou para o Brasil E começou Um ativismo Que no Brasil Ele foi super pioneiro E ele se tornou Uma referência mundial Também Com as ideias dele Com a visão dele Que se somou A de outras pessoas Como Margulis Que desenvolveu Até a hipótese de Gaia Que é essa coisa De ver A terra E a natureza E os recursos naturais Não como coisas A serem exploradas Assim E saqueadas E pilhadas E devastadas Mas não Como coisas A serem usadas Com cuidado Com respeito Pelo ambiente E sabendo Que assim Os recursos naturais Eles não Eles não são infinitos Não dá para ficar Simplesmente Consumindo tudo Loucamente Porque vai acabar E antes de acabar A gente vai ter problemas Coisas que a gente Está vendo agora Cada vez mais Uma malta Que é um sábio Da região andina Chamada Chokehuanca A ele se atribui Sabe-se lá Se não é uma coisa Muito anterior a ele Popularizou aquela frase O ser humano É terra que anda Runa Alpaca Masca O ser humano É terra que anda E uma curiosidade Que eu gosto De comentar Com as pessoas A gente gosta Muito de uma frase Que teria sido dita Por um indígena Na história Do Rio Grande do Sul Esta terra tem dono Que é o Sepete Araju Eu até acredito Que ele possa ter dito isso Por ter sido alguém Que teve toda Uma formação Não indígena Era um poliglota Era um falante Do latim Era alguém Que foi corregedor Dos povos Das missões Então A partir do ponto de vista Não indígena Ele poderia ter dito isso Porque essa coisa Da propriedade Da terra É impossível Isso não existe Não é pensável Então Lutz Provoca também Por aí Imagina Estamos aqui Em plena ditadura Setenta e poucos Oitenta e poucos Setenta e tantos Oitenta e poucos E o cara dizendo Tá, mas acontece Que a terra Não é um bem A ser explorado Puxa Complica, né? Sim, sim Ele começou O ativismo Ali por setenta e dois Setenta e três São os primeiros textos Dele E claro Que era uma visão Que daí Foi muito combatida Porque as pessoas Chamavam ele De eco chato De profeta Do apocalipse Porque diziam Que ele era um alarmista Que, ah, que bobagem E claro Ele na época Também falou muito Sobre a Amazônia De dizer que tinha Que ser preservada E ele tinha Muitos embates Com os políticos Que diziam Ah, mas por que Tem tanta Que que tem Desmatar Um pedaço E tal E ele dizia Não Não é assim E aí eles também Vinham com aquilo Ah, que a Amazônia É nossa E que a gente Tem que povoar E justamente Nessa coisa Dessa terra Tem dono E aí aquelas coisas Não, se a gente Não ocupar Outros virão E ocuparão E ele dizia Que não Que não podia Ser assim Não é assim Que a coisa Funciona Lúcia A gente O nosso papo Seria maravilhoso De qualquer forma Mas a gente Ainda tem Um mote Um assunto Hoje Super legal Que é um lindo De um trabalho Que tu lanças E nos trazes Mas antes disso O pessoal Está acostumado Que eu Trago alguma música Te mostro Para ti Para o pessoal De casa Alguma música Que tenha a ver Com o que a gente Está falando Eu vou puxar Uma dos nossos Pessoelos Dos nossos Arquivos Quando a gente Recebeu aqui Já que o Lutz Tem uma relação Tão forte Com o parque De Itapuã Quando a gente Recebeu aqui Há algum tempo A Deise Lá Diretora de Itapuã A gente Eu apresentei Ali para ela E para o pessoal Uma música Que se chama Paisaje de Catamarca Que é uma samba Argentina Que fala da paisagem A partir desse ponto De vista vivo Todos nós Somos paisagem Não é uma foto É muito mais do que isso Vamos escutar? Vamos Vamos lá Desde a costa Outro mais do que isso E um caminho Largo que baixa E se perde Um pobo Aqui Outro mais do que isso E um caminho Largo que baixa E se perde Há um ranchito Sombreado De higueras E bajo O tala Durmendo Um perro E ao atardecer Quando baja O sol Uma majadita Que volta Do cerro E ao atardecer Quando baja O sol Uma majadita Que volta Do cerro Paisagem De catamarca Com mil Distintos Tonos De verde Um pobo Aqui Outro mais do que isso E um caminho Largo Que baixa E se perde Um pobo Aqui Outro mais do que isso E um caminho Largo Que baixa E se perde E se perde E se perde Vila del portesuelo, con sus costumbres tan provincianas. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio. Y sobre el nogal, centenario allá, se oye un chal-chalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario allá, se oye un chal-chalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. O sea, la paisaje humana, cultural, ese pueblo, esa gente, el cerro, los infinitos, los mil distintos tonos de verde, todo es la misma cosa, funcionando de forma integrada, a partir de esa visión que tiene tanto de originario, que tiene tanto de un cara como Lutz. Y por hablar en visión, o Lutz es el cara que está lá en nuestra llamada para el programa de hoy, que dice así, solo el ciego intelectual, y ahí, como quien explicase esa expresión, el imediatista. Puxa, solo esa partícula dice una barbaridad, porque o Lutz es un cara que hacía y hace previsiones. ¿Cómo así? ¿Era astrólogo? ¿Era...? No. Previsiones a partir de su lógica científica, de su conocimiento, a visión del Lutz tiene mucho de previsión. Y ahí entra ese trabajaço que tú trazes, voy a mostrar aquí para el pessoal, ¿qué es esto aquí? ¿Qué cosa más linda, Lúcia Brito? Fala un poquito de esa cria. Pues, entonces, ese libro fue una idea de José Barrio Nuevo. Él me llamó porque él dijo que quería hacer un libro sobre el Lutz, ilustrado con el parque de Itapuán. Y fue una idea que surgió después de la tragedia climática de maio, aquí en el Rio Grande del Sur. Viendo estos textos que coloquei, son 13 textos del Lutz que hay en este libro, más dos textos de presentación. Un de Eduardo Bueno, que conviveu con Lutz na Agapã, y que lo entrevistó varias veces, y otro con Lili Andréer, que es la biógrafa de Lutz. Y ahí tiene un texto final mi sobre el parque de Itapuán. Esta es una paisaje de la praía de fuera. Ahí surgió la idea de se hacer ese libro, y yo selecionei textos de Lutz que son totalmente atuas. Son textos que van de 1972 a 1997. Y quien lee, piensa que fue escrito ontem. Porque yo separeí textos que presentan la visión de él sobre el planeta, y las previsiones que ahora ya están totalmente pasando. Y que en la época las personas llamaban él de profeta del apocalipsis. Y entonces, el apocalipsis ya es. Porque estamos viendo. Él hablaba sobre la Amazónia, sobre queimadas. Un de los textos, el último texto que yo achei para el libro, es un que habla sobre las queimadas en el Pantanal. Y ese texto, cuando yo li, ya estaba comenzando esa sequencia horrorosa de incendios que se teve en el Pantanal, Cerrado y Amazónia. Y él habla, en ese texto, sobre lo que acontece. Que no es solo, nada de lo que hacemos es que solo en aquel momento. No, eso todo tiene consecuencias. Y él deja muy claro que no es así que tenemos que queimar todo. Y derrubar la última árvore para un ecosistema morrer. No, existe un punto de no retorno antes de eso. Y él ya alertaba que estamos nos aproximando para ese punto de no retorno. Que no es así una cosa previsible. Ah, si nos dejamos tantos porcentos en pie, está todo certo. No existe como calcular eso. Y ese libro coloca mucho esos alertas que él hace. Y él también habla sobre inundações, las causas y consecuencias de las inundações. Está todo así. Él ya había avisado todo. Y él le da ideas de cómo se mudar el rumo que se está siguiendo. Él no solo hace las previsiones, como él apuntaba alternativas. Y alternativas viables. Porque, óbvio, no es así como volver a una cosa pré-período industrial. No, pero es tener un desarrollo sustentable. Pues es, es el punto de vista del científico ativista, del científico de intervención, de militancia. Y tal vez alguien que o que yo falei antes pensó, Puxa, o Demetri está desconsiderando la lógica, por ejemplo, de astrología. En absoluto. No es esa la intención de comparación. Es que tal vez no estamos esperando, como no estamos esperando el texto poético y lírico y bonito de él, no estamos esperando eso del alemán científico. Alemán científico que yo gosto de recordar que era filho de un cara que tiene algunas de las obras de arte más bonitas, más interesantes sobre el personaje del Gaúcho. No solo sobre él. También llamado José Lutzenberger. Procurem el diseño del Lutz Pai. Lúcia, ¿y tú? La tuya llegada en este universo, en este cara, tal vez lá en la Fundación Gaia, en aquel lugar mágico. No sé, ¿cómo es que la Lúcia encuentra este universo todo? Pues entonces, el mi encuentro comenzó por los textos. Fue un libro que fue, incrivelmente, producido muy rápidamente, porque queríamos lanzárselo en la feira literaria de Viamão. Coisa que se hizo. Pero fue un periodo de tiempo muy corto. Entonces, yo comencé por los textos. Yo fui atrás de los libros de él en Cebos. Y quien me ayudó también mucho fue a Lili Lutzenberger, una de las filas de Lutz, que cuida del acervo de él. Y ahí ella me presentó textos, conseguió cosas que yo quería. Y ella se encantó por el proyecto. Entonces, ella me ayudó bastante en eso. Y ahí fui seleccionando los textos. Después, fui para Itapu. Claro, yo ya conocía Lutz, lá de los años 80. Y muchas de las ideas de él y de las cosas que él habló me nortearon a lo largo de la vida. La cosa de consumo sustentable, de agricultura ecológica, de agricultura familiar, de alimentación con productos orgánicos. Todo eso siempre me interesó. Y ahí fue muy lindo ahora volver a eso y leer estos textos de él. Y ahí fui para Itapu. Con el fotógrafo Daniel Marenco. A gente, inclusive, pernoitó lá. Y paseó por el parque. Conheció todo para él hacer las fotos. Y fue una experiencia... Es una cosa inacreditable. Itapu realmente es un lugar mágico. Es una cosa... Yo sentí lá cosas que sentí pocas veces en la vida. Es un lugar impresionante. Y cuja sobreviviencia y existencia como parque está totalmente ligada a Lutz. Es por eso que el libro es amplamente ilustrado con fotos de Itapu. Porque Itapu, en la década de 1970 y 1980, estaba siendo destrozado pelas pedreiras y también por la ocupación ilegal. Lotamientos totalmente irregulares. Las personas llegaban ahí y hacían casa. Casa de veraneo, especialmente en la praía de fuera. Y el sistema todo estaba siendo superagredido. Y ahí el Lutz y el pessoal de Agapan comenzaron un supermovimiento para forzar la creación del parque. que fue creada en 1973, pero solo salió del papel mucho después. Y ahí Itapu inclusive tuvo que ficar fechado después como parque durante 11 años para tener una recuperación de los ecosistemas. Imagina, aquela joia lá também se debe, evidentemente não só a él, mas em grande parte a militância do Lutz. Eu quero te agradecer, gostaria que tu rapidamente, a gente sempre, o tempo anda na nossa volta e no nosso garrão também, que tu falasses sobre os autógrafos, o lançamento na feira do livro, para a gente ir passando para a nossa servada de palavra. Pois então, o livro vai ser lançado agora dia 5 de novembro, que é uma terça-feira, às 7 da noite, na feira do livro de Porto Alegre. E eu queria destacar que esse livro é um projeto incentivado pela Lei Rouanet. E daí foi patrocinado pela Corsan e pela Via Mar. E é superimportante a Lei Rouanet e o patrocínio, porque são projetos que senão não teriam como ser executados. As leis de incentivo mudaram a história da produção cultural, são uma conquista fundamental, que quando precisar de correções como tudo, a gente deve estar atento, mas que devem ser preservadas e defendidas. Muito obrigado, Lúcia Brito. Obrigada, obrigada. A gente vai para o intervalo e vai com o Lutz e com o meu gatiadinho, você vai a palavra. A contemplação do inimaginavelmente longo espaço de tempo que foi necessário para a elaboração da partitura e o que resta de tempo pela frente para um desdobramento ainda maior do espetáculo até que se apague o sol só pode levar ao êxtase e à humildade. Assim, o grande Albert Schweitzer enunciou como princípio básico de ética o princípio fundamental da reverência pela vida em todas as suas formas e manifestações. Se há um pecado grave, esse é frear a vida em seu desdobramento, eliminar espécies irremediavelmente, arrasar paisagens, matar oceanos. Música 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 Com isso a gente incorpora na nossa Gaia Sul da Terra aqui, na nossa Pátia Sul da Terra, esse outro Sul, né? Esse outro Sul que com frequência aparece lá pelo Cantos no rádio e hoje está aqui no Cantos da TV, que é o Sul Europeu, que é o Sul Espanhol, que é o Sul Andaluz, com esse flamenco. Mas esse cara faz muitas outras coisas que não o flamenco, tem uma história, um caminho muito interessante. Pablo Vares, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, Demetrio. Obrigado por me receberem, receberem a minha arte, o flamenco, arte de rua, o Uruguai, né? E a união dos povos, das culturas, música brasileira com música flamenca, Uruguai com Brasil, tudo junto e misturado aqui. Muito obrigado. Tu, Uruguaio, naturalizado brasileiro, que é um dado interessante, se tu quiseres falar sobre ele, mas que chama a atenção, né? A gente não consegue ter uma circulação, do ponto de vista jurídico, uma circulação de cidadãos do Sul da Terra como a gente gostaria de ter, como um país só. Então, por uma razão ou por outra, o cara vai lá e se naturaliza. E assim é que ele é naturalmente uruguaio, naturalmente brasileiro. E que faz esse som do flamenco? Eu ouvi flamenco muito bom no Uruguai. Tinha um tablado lá na Cidade Velha, que era uma loucura em Montevideo. Mas também tu fazes outro tipo de som. Tu és um cara relativamente, neste caso, relativamente a mim, né? Jovem, né? Relativamente a mim é muito jovem. Conta um pouco da tua estrada, conta um pouco do que tu quiseres dizer do teu caminho. Sim, é difícil quando a pergunta fica tão aberta, né? Então, é isso, sim. Eu nasci no Uruguai e foi onde cresci até os 22 anos. Minha mãe é brasileira, gaúcha, de Caxias do Sul. Meu pai é uruguaio, apesar deles terem casado, né? Ela foi morar lá e estão juntos até hoje. Teve os quatro filhos, os quatro irmãos que somos. Eu sou o caçula. E lá comecei a desenvolver minha arte, mas o Uruguai é um país pequeno, né? Então, em busca de novas possibilidades, eu resolvi explorar esse meu lado brasileiro do meu sangue e acabei me descobrindo aqui, nesse país que me recebeu de braços abertos. E como não podia ser diferente de um uruguaio tocando música espanhola no Brasil, a minha arte realmente reflete essa mistura de culturas, de povos, de musicalidades, que às vezes as pessoas dizem, nossa, você mistura muita coisa. E eu respondo nas palavras de um grande amigo meu, Felipe Rocha, eu não misturo porque eu não separo. Eu acredito que a música seja uma só, que eu acredito num mundo sem fronteiras, e assim como nós, humanos, também somos todos iguais, né? E você falou que realmente seria bom ter uma identidade própria do Sul, porque realmente, assim, a região dos Pampas, Uruguai, Rio Grande do Sul, um pouco Paraguai, né? E a Argentina é tudo muito semelhante na cultura. E quanto mais longe eu vou, acabei de voltar de representar o Brasil, o Hande Peng e o Flamenco na Alemanha, num festival internacional, quanto mais longe eu vou, mais vejo as semelhanças entre nossos povos e como a gente realmente faz parte de uma mesma origem. Essa frase fica guardadinha aí, com vocês e comigo, né? Eu não misturo porque eu não separo, realmente a eloquência está toda aí, né? E é um pouco o que a gente tenta afirmar tanto com um espaço comum, de território comum, que não é um espaço que esteja muito interessado no intercâmbio. Ah, eu mando uma coisa para lá, estou mandando uma coisa de lá. Não, não é isso, é tratar como um ambiente só. E uma figura como tu vive isso, vive isso na ancestralidade, nas famílias, né? Sabe o que eu fiquei pensando com uma coisa? Eu que gosto muito de folclore, quando eu vejo esse Teuvares, ainda que ele seja com V, né? E não com B. É aquela história em espanhol, V corta e V larga. Esse Teuvares eu lembrei do pajador Indiovares, da zona de Colônia. Meu Deus do céu, me conta mais dele, porque eu estou curioso para saber mais. O pajadoraço, que pajava junto com o Waldemar Lagos, e era um excelente pajador, já é falecido, extremamente tradicional. Uma pegada super folclórica, assim. Mas que certamente também são ingredientes que por aí andam nas coisas que tu fazes, né? Certamente. É uma grata surpresa saber que tem outros Vares espalhados por ali, que carregam a arte junto também. Eu sei pouco da ancestralidade da minha família, eu sei que Vares é um sobrenome que tem, o país que tem o maior índice de população com esse nome, e na Estônia, onde inclusive tem um povoado que se chama Vares, e que sei que em finlandês, que é um país próximo, significa corvo. Mas sempre me remeteu a esse lado do leste europeu. Então é bom saber que, na verdade, também tem outros representantes por aqui, pelo sul da Terra também. O fato é que é com B daí, né? Ah, ele é com B. Ele é com B. Mas, enfim, achei que pudesse ter relação e, eventualmente, pode ter. Mas agora tu falaste nessas regiões de norte da Europa, de, enfim, de leste europeu, de coisas assim. Tem a ver isso com esse instrumento que tu trazes e ao qual tu te dedicas? Que também, além do teu violão flamenco... E eu tô louco pra falar não só do excelente violão flamenco, no sentido da interpretação dele. Eu tô louco pra falar do instrumento. Depois, se ele quiser, fala do instrumento. Mas mostra esse carinha aí. O pessoal pode mostrar, antes de tu tocares ele, esses discos voadores que tu trouxeres, que eu acho que tem uma onda com essas latitudes aí, né? Tem, totalmente. Tem tudo a ver. Como você bem apontou, esse instrumento aqui, que é o handpan, ou hang drum, ou pantham, tem vários nomes diferentes. É um dos instrumentos mais recentes da história da humanidade. E ele foi criado na Suíça em 2001. Então tem apenas 23 anos que ele existe. E, apesar de estar um pouco tempo, ele já é... Temos fabricantes no Brasil, como é o caso da Andrômeda Handpens, de São Paulo, né? Maripurã, a região serrana de São Paulo, que fabrica esses maravilhosos instrumentos que eu trouxe hoje. E com esse time da Andrômeda, que a gente foi pra Alemanha representar o Brasil nesse Festival Internacional de Handpan, onde fiz um show e depois dei um workshop. E, apesar de parecerem instrumentos tão diferentes, né? O violão, do jeito que a gente conhece ele, do século XIX, nasce na Espanha, né? Feito em madeira. Esse é um instrumento do século XXI, na Suíça, feito em aço. Mas eles se comunicam, principalmente através da bagagem musical que cada pessoa que pega ele traz. No meu caso, os 16 anos de estudo e dedicação ao flamenco, a essa arte do sul da Espanha, eu resolvi colocar nesse outro instrumento que aparentemente não teria conexão nenhuma, mas acaba se evidenciando que eles têm, sim, através da música, através dos ritmos, dos compassos flamencos, das técnicas do violão que a gente pode aplicar nele também. Então, estou muito feliz de estar embarcado nessa viagem, que dia 13 de outubro fez um ano e meio que eu estou tocando. Então, é maravilhoso, assim, como eu consegui meio que redimir alguns pecados, entre aspas, que eu tinha no violão, né? A gente se cobra tanto, o músico, o instrumentista, para desenvolver a técnica, fazer as composições, e acha que nunca está bom o suficiente. Às vezes demora demais para fazer as coisas acontecerem. E aí, depois de 16 anos, demorei 14 anos em gravar meu primeiro disco de violão, eu falei, não, gente, o handpan eu vou. Já em um mês apenas, já tinha composto uma música, já levava ali para os shows. Aí, em abril, gravei meu primeiro disco de handpan, agora fui para a Alemanha, estou com um patrocinador, no caso, o Andrômeda, que me deu esses dois maravilhosos instrumentos aqui. Então, está sendo uma viagem bem, uma aventura e tanto. Olha só, é uma coisa surpreendente, porque, primeiro, mais do que bonito e justo, que a conexão que se estabeleça entre os instrumentos seja tu. Seja tu, teu corpo, tua musicalidade, tua estrada, espetacular. E depois, eu fico pensando na coisa um tanto quanto percussiva que o flamenco tem, rítmica, de uma forma percussiva, chamemos assim, porque não estou falando em instrumentos de percussão, ele tem em si, tem no sapateado, ele tem nessa mão direita que, às vezes, bate na caixa e tal. E aí, essa ideia é sensacional de levar para esse instrumento. O Bernardo Moleta, violonista da equipe aqui do programa, estava namorando aquele instrumento que tu trouxeste e é um violão muito interessante. Entre outras coisas, procurem sentir em casa. Ele é levezinho que tu não acredita. Fala um pouquinho desse instrumento aí. Esse instrumento é uma peça, é uma obra de arte. quase uma escultura sonora que o grande Romulo Almeida, que hoje reside em Diamantina, em Minas Gerais, fez para mim em 2021. Três anos atrás, nossa, como o tempo voa. E um violão muito experimental e diferente, assim, as dimensões dele são as de um violão flamenco. Ele fez no modelo de um fabricante que era o Barbeiro, um fabricante espanhol das antigas. e ele tem algumas particularidades das antigas, mas também ele é uma mistura da tradição flamenca com a modernidade da construção. Por exemplo, o Soundport, que tem aqui do lado, que é a boca lateral do instrumento, que ele fez uma mandala maravilhosa, um desenho espetacular aqui, que evidencia... Uma delicadeza total. A qualidade do trabalho do Romulo, que é lindo demais. também os fundos, ele não usou uma chapa só de madeira. O canteria seria o menos ideal, porém, ele me explicou, o Pablo, é verdade, o melhor seria ter uma chapa inteira de madeira para fazer as costas do instrumento, porém, é mais difícil de achar uma que esteja de extrema qualidade homogênea em toda a sua área. Então, é mais fácil você achar vários retalhos que tenham as condições ótimas acústicas e unir. Dá mais trabalho para o lutear, mas o resultado é um som melhor. Outra coisa bem curiosa desse instrumento é as cravelhas. Em vez de usar um mecanismo de tarracha de forma mecânica com engrenagens, ele é cravelha, como se fosse um violino, um violoncelo. Se eu puxar, ele sai. É só um pauzinho de madeira conectado na palha de la guitarra, como dizemos em espanhol, a mão dele. Então, isso deu resultado nesse belo instrumento maravilhoso. Um somzão também, um somzaço, aberto de violão flamenco. Ele tem um som bem característico do flamenco. O resultado foi esse, um som mais brilhante, mais projetado, com volume, e que surpreende o tamanho do instrumento, que ele é leve, é pequeno, então as pessoas às vezes acham que vai ter menos som, mas ele fala alto. Bom, agora eu vou fazer uma provocação para o pessoal de casa, para aquela maioria, ou aquela grande quantidade de pessoas que estão em casa e que curtiam o Glênio Fagundes, mas também é uma provocação para o pessoal da casa que trabalhava com ele. O Glênio tinha um violão, uma guitarra flamenca, da família dele, antiga, uma guitarra espanhola, estou eu dizendo flamenca, com estas proporções e também com cravelhas, com esse sistema de afinação. Só que ela era escura e era toda esfoladinha. Eu tinha uma paixão, aliás, um monte de músico quando eu vim aqui tinha uma paixão por aquele instrumento. Era muito semelhante nesse sentido. Aí tem outras coisas de construção que são fantásticas. Mas, Bueno, tu contavas que tu, de alguma maneira, passaste desse instrumento para o handpan. E antes da gente falar desses discos voadores, que eu estou dizendo dessa maneira meio besta assim, mas é o que eles parecem, tu quer fazer algum som nele para a gente ver como é? Pode ser, para apresentar através da música, a música fala por si só. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Será que vocês acham que este instrumento e esta sonoridade fecha com o que a gente estava lidando lá na primeira parte do programa? com uma ideia cósmica de uma terra viva. Enfim, estou deixando para vocês, não estou propondo isso exatamente. Mas, muitas vezes, a gente associa esse instrumento e o seu caráter de instrumento alternativo, digamos assim, pelo menos por enquanto, com a juventude que ele tem, pelo que você estava falando, a um ambiente que tem também esses pontos de vista, essas filosofias. Será que não é uma bela trilha sonora do programa de hoje? Mas, independente disso, como estava aí, exatamente como você disse, o flamenco? A escala, a harmonia, a gente ouve o flamenco. E talvez isso seja uma coisa muito tua. Não sei se esse instrumento já anda pelo flamenco há mais tempo, tem mais gente fazendo isso. Como é que é essa história? Como dizem, é um instrumento muito recente na história da humanidade e as pessoas que vêm do flamenco, assim como outras áreas de música mais folclórica ou tradicional, que é muito vinculada a um contexto sociocultural, as pessoas têm a tendência a serem mais fechadas. Então, imagina-se, o próprio Paco de Lucia teve dificuldade para lançar seu projeto do Septeto, que no mundo inteiro fez um maior sucesso, mas na cidade dele falou que tinha só a fileira da frente e que o pai dele ainda falou mal depois. Enfim, a história que a gente ouve, o Camarão de la Isla, um dos maiores cantores flamencos da história da humanidade, ele também, quando lançou seu álbum La Legenda del Tiempo, que tinha bateria, guitarra, citar e outros instrumentos também, as pessoas iam devolver, falando que ele não era o Camarão, e ele ficou tão traumatizado que no disco seguinte era só palma, violão e voz. Então, assim, a gente às vezes tem uma dificuldade em todas as áreas da vida e da humanidade em ir para frente, em abrir mão daquilo que já é garantido que funciona e trazer novas experiências. Então, realmente, a união do handpan com o flamenco é uma coisa que não é tão comum. Porque eu, na verdade, fiz questão de nem fazer aula desse instrumento, nem nada. Para mim, foi quase como uma experiência de cientista. O que acontece se eu, com 16 anos de bagagem de violão flamenco, pegar nessa nave espacial? Aí eu fui vendo como se toca, pegando as coisas que eu faço no violão, trazendo os ritmos, as técnicas do violão, como você viu, eu aplico algumas, coisas do flamenco. E fiz essa pesquisa. Depois que eu fiz as minhas músicas, que já estava tocando e gravando, falei, vamos ver o que já tem disso pelo mundo. E achei que, de fato, tem alguns artistas que praticam também. Mas cada pessoa é diferente, cada pessoa toca do seu jeito e não deixa de ser inovador. Como eu disse, agora eu estava tocando na Alemanha, num festival internacional de handpan. Tinha pessoas não só de diferentes regiões da Alemanha, mas também da Europa, tinha italiano. Então, o mundo ficou muito admirado e realmente contrastou o meu jeito de tocar com o jeito de tocar dos outros artistas que se apresentaram no festival. tanto que o meu workshop, no dia seguinte, estava lotado. E foi um bom sucesso. Eu sou muito grato por isso, porque eu só conto isso na esperança de que outras pessoas também possam se inspirar para acreditarem no seu próprio trabalho. Se não bastasse aos outros para nos puxarem para baixo, a gente mesmo, às vezes, nós somos os primeiros a dar um tiro no pé, querendo se comparar com o outro, botando o nosso trabalho para baixo, achando que nunca está bom o suficiente. Mas a vida está sempre me dando sinais de que a gente só tem que fazer o nosso trabalho e entregar, e os outros vão julgar. E sempre, se a gente vai com gratidão e paz no coração, e sendo sincero com nós mesmos, acho que o universo nos entrega esses momentos especiais. Sem dúvida. É muito interessante o que tu dizes sobre esse pensamento tradicional, que é uma coisa que a gente comenta com tanta frequência aqui. Que o que é injusto, e às vezes é empobrecedor, é que muitas das coisas que são seguras, que são garantidas, ah, bom, isso é flamenco, isso é milonga, isso é não sei o quê. Muitas dessas coisas também foram incorporadas em seu momento com muita dificuldade e com muito estranhamento. Como, por exemplo, o cajón peruano no flamenco, que hoje ninguém pensa sem o cajón flamenco no flamenco. Eu digo, tá, mas os caras no Porto, lá em Lima, estavam tocando isso em caixa de estiva, de trabalho de Porto, muito antes. São negros, não são ritanos. Bom, as coisas, chega um momento que se incorpora. Seria uma bela incorporação a esse instrumento. Esse instrumento parece, para a gente que toca, enfim, que gosta de ouvir música, que está acostumado a ouvir música, extremamente afinado. Eu não sei se isso é um mérito da construção apenas, ou se tu, ao tocares, tu consegues alterar a afinação, no sentido de onde tu pegas, se mais forte, se mais fraco. como, por exemplo, quando tu toca um instrumento de sopro e tu sopra mais forte ou mais fraco, tu muda a afinação. Tem um pouco disso, e além disso, ele é extremamente bem construído, enfim. Tem vários aspectos aí que você mencionou. Primeiramente, eu queria acrescentar a história do cajón, que é maravilhosa. Quem trouxe ele para o flamenco foi um baiano, um brasileiro, só para honrar essa terra maravilhosa que é o Brasil, mais uma vez, botando a sua mão e fazendo com que as coisas fiquem melhores em outras culturas também. Foi o Rubem Dantas que participava, era o percussionista do Paco de Lucia, que fez a descoberta de um instrumento que realmente tem outras origens. A mistura das coisas que não tem por que ser separadas, né? Exatamente. Então, agora temos esse handpan maravilhoso fabricado aqui no Brasil pela Andromeda e realmente a afinação e a escala dele e a precisão das notas é mérito principalmente do fabricante, que é excepcional e está fazendo sucesso no mundo inteiro, os handpan da Andromeda. Eu estava lá na Alemanha com a Handpan World, que é o maior distribuidor de handpans da Alemanha, eles têm 40 pontos de revenda no país inteiro e eles serão o handpan que mais sai é do Brasil, a Andromeda. Então, o processo de fabricação é tudo muito complexo, passa por várias etapas, apesar de precisar de maquinária para poder trabalhar o aço, aquele efeito de aço, ele é um processo inteiramente artesanal, precisa da pessoa lá mexendo na maquinária para fazer acontecer e em vários momentos do processo ele pode dar ruim, pode rachar a concha metálica, e o resultado é esse instrumento muito versátil, como você falou, realmente também aí vai no jeito da pessoa tocar, realmente ele tem nuances, ele tem muita dinâmica, dependendo de onde você bater o tipo de som que vai tirar, aqui é mais redondo, aqui é um pouco mais metálico, na borda é um outro, com mais harmônicos, talvez, aí você pode tirar uns harmônicos, cada nota tem três notas, na verdade, a tônica, a oitava e a quinta. Foi mal. está difícil do bom. Aí deu para ver melhor. Então, tem vários recursos, também aqui, eu, no meu caso, aproveito e trago algumas técnicas do violão também, para poder executar as músicas. Assim como outros instrumentos de percussão, como o tombach, e, às vezes, misturando os dois. E, assim como trouxe outras coisas do flamenco, que o flamenco é uma coisa tradicional que as pessoas costumavam tocar em reuniões familiares, em festas, todo mundo ao redor de uma mesa, todo mundo participando, quem quisesse cantar, dançar, tocar. Então, geralmente, quem não estava com o instrumento ficava tocando desse jeito. E, assim como eu falei, eu resolvi trazer isso para o handpan. se bem ele não soa bem em todas as partes dele, porque soa muito agudo, assim, muito estalado. E também abafa a nota, mas ele funciona muito bem aqui, nessa nota central que a gente chama de Jing. Então, dá para fazer um som, assim. Então, dá para misturar várias coisas nesse instrumento. É realmente muito versátil. Esse cara com todos esses caminhos, todas essas linguagens, todas essas naturalidades, mostra que, da mesma maneira que a Gaia, as coisas não são separadas. São inexoravelmente coisas juntas e uma coisa só. Nosso tempo nos pegou. Pablo Vares, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por terem me recebido. Queria agradecer à Fundação E-Carta, que é o motivo pelo qual estou em Porto Alegre. Fui participar do E-Carta Musical. Tivemos uma velha apresentação sábado passado. Teve oficina também de percussão. Curiosamente, uma oficina de percussão com um violão. Mas, como você falou, as técnicas do flamenco fazem com que realmente seja um instrumento muito percussivo. Teve handpan também. Então, obrigado, Demetrio, por me receber aqui, na TVE, no Canto do Sul da Terra. E obrigado à Fundação E-Carta. A gente vai ficar por aqui escutando um pouco mais do trabalho desse grande artista. E ficar por aqui, vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.